A CIDADE NO BRASIL Tudo isso, com trabalho militante, nos tempos que correm, termos estes camaradas, estes amigos disponíveis para dar o seu melhor, para reforçá-lo no partido, bem merecem o nosso aplauso, bem merecem a nossa saudade. A CIDADE NO BRASIL É um nome bonito, coradoras, que aqui estiveram presentes. Um abraço também para vocês. A CIDADE NO BRASIL Mas, não descansemos demais. Para a semana, temos o grande evento, a grande realização, que é a Festa do Avante, em que todos nós devemos participar durante os dias 789 de setembro. A CIDADE NO BRASIL Ali estão a aprender, mas fundamentalmente a conviver, fazendo da Festa do Avante a maior realização política e cultural do nosso país. E é por isso que esta Festa do Avante vai ter a presença de muitas e muitas delegações estrangeiras que nos perguntam como é que vocês conseguem fazer isto, como é que vocês conseguem ter tanto trabalho militante. E nós dizemos, e bem, por causa do partido que temos e do partido que somos, mas também porque a Festa do Avante é uma festa de Abril. E como vamos comemorar para o ano os 45 anos da revolução de Abril, então que Abril tenha expressão na nossa Festa do Avante, nos seus valores, nos seus objetivos. E também, naturalmente, este espaço, este trabalho militante, tem um objetivo, que é de facto reforçar, dar mais força ao nosso partido. Vivemos um tempo em que é importante para os trabalhadores, para os reformados, para as camadas antimonopolistas, para o nosso povo, é importante dar mais força ao PCP. Temos feito um caminho recentemente, com avanços, com reposição de rendimentos e direitos. Temos conseguido levar aqui o Partido Socialista, muitas vezes contra a vontade, tenha admitido esses avanços por iniciativa do PCP. Mas não tenhamos ilusões. Se não houver reforço deste partido, se não ceder mais força ao PCP, volta tudo ao carreiro, como assistimos durante décadas e décadas de vida política nacional. Mais força ao PCP, sim. Não é para eleger mais um deputado ou menos um deputado. Não é para isso. É para que os sentimentos, as aspirações dos trabalhadores e do povo tenham concretização pela proposta, pela intervenção e pela luta do PCP. Deem-nos mais força e tenham a certeza de que, assim, verão representados, nas autarquias, na Assembleia da República, para o Parlamento Europeu, um PCP mais forte, capaz de responder àquilo que são os vossos anseios, as vossas ambições de uma vida melhor para Portugal e para os portugueses. Viva o PCP! Viva o PCP! Viva o PCP! Viva o PCP! Obrigado.